As redes sociais fazem com que o cidadão fique sabendo de tudo que está se passando na área federal, na área estadual e na área municipal em termos de poder público. Qual a importância disso para que o cidadão possa denunciar aquilo que ele acha que seja os desvios e desmandos que o poder público tem impetrado contra o cidadão, seja de sertãozinho do estado de São Paulo ou do Brasil? Dr. Leonardo, tivemos aí algumas denúncias e temos também vários outros assuntos que o senhor queira tratar sobre isso. Isso, Jota, tudo bem, tudo bem, todos em casa, um grande abraço. É o seguinte, eu quero ressaltar mais uma vez aqui da importância da população de cada cidadão auxiliar os órgãos, Ministério Público, Corregedorias, enfim, a identificarem e fiscalizarem para poder punir eventuais descumprimentos da lei praticados pelos agentes públicos, sejam os eleitos, vereadores, prefeitos, sejam os contratados, os servidores públicos de toda forma, inclusive os nomeados. Por quê? A princípio, a gente vai ter a tendência a imaginar que isso é responsabilidade responsabilidade do Ministério Público, mas veja, o Ministério Público é composto por pessoas, poucas pessoas, e não dá, eu reconheço isso, que é impossível que um, dois, três, quatro promotores numa cidade do tamanho da nossa consigam ter a ciência de tudo que está acontecendo. Então é muito importante que a gente, cidadão, quando fica sabendo ou desconfia de alguma coisa, procure levar isso a essas autoridades, tá? Tivemos agora, e creio que será votado hoje na Câmara, mais uma denúncia de um colega da cidade aqui sobre a questão do estacionamento da Câmara, tá? Nesse caso é contra o presidente da casa, mas tantas outras coisas acontecem que atingem a todos ou quase todos os membros da Câmara, os vereadores, né? E eu quero dar um exemplo aqui, que passou batido durante esses quatro anos, infelizmente. Muitas cidades onde houve a fiscalização nesse sentido, identificaram candidaturas laranjas, fantasmas ou fictícias. Por conta dessas candidaturas laranjas, que basicamente se tratam daquelas mulheres que foram postas na chapa porque a lei obriga que haja 30%, e essas mulheres de fato não fizeram uma campanha, tá? E, portanto, o Ministério Público pediu, e o juiz daqueles lugares concedeu, a anulação total da chapa. Ou seja, todos os vereadores eleitos naquela chapa perderam o seu mandato, porque estavam indevidamente eleitos, né? E isso aconteceu aqui em Sertãozinho. Nós tivemos pelo menos oito casos que eu identifiquei aqui de candidaturas fictícias entre pessoas que participaram como candidatos, mas não tiveram nenhum voto, uma teve um voto, talvez o dela mesma, gente que não teve nenhum voto, mas recebeu doação do partido, quer dizer, recebeu dinheiro, mas não fez a campanha como se colocou, como se dispôs a fazer, gente que candidata fez campanha pro marido, e obviamente também isso é ilegal, mas ninguém percebeu isso no momento, e eu até recentemente também não, mas agora identificamos isso. Qual que é o problema? É que agora já tá no finalzinho do mandato, não tem mais o que fazer, tá? Mas deveria, tá? Mas não vai surtir um efeito prático. Agora, por essa situação, se alguém tivesse verificado e denunciado, ou o próprio Ministério Público que deveria ter apurado isso lá atrás, em um trabalho conjunto com o Tribunal Regional Eleitoral, nós teríamos pelo menos aí onze vereadores que perderiam o cargo, que não estariam mais na Câmara, tá? Tem como citar os partidos, pelo menos, não os vereadores? Sim, vamos citar, não tem problema, isso é informação pública, né? É só fazer uma consulta no site, no Tribunal Eleitoral. Então, basicamente, vou dizer de dois em dois, porque são coligações, tá? Mas do PSL e PSDB teve esse problema, PTB e PRP teve esse problema, o PMDB e PCdoB também teve uma candidatura fictícia, PSC, PRB também teve uma mulher que não fez a campanha, apesar de candidata, e a última, o PPS, PSD e PROS, que foi onde teve a campanha zero votos e recebimento de doação. Então, veja, todos os candidatos e depois eleitos vereadores, nomeados, dessas coligações aqui, deveriam ter sido cassados, porque houve a contaminação, vamos dizer assim, da eleição deles. Mas nada aconteceu. E eu fico pensando, às vezes, o seguinte, faltou diligência do Ministério Público ou realmente é muita coisa para se fazer. Então, eu vou querer, nesse momento, acreditar que é muita coisa para se fazer e não teve como verificar isso, tá? E é por isso que faço o meu papel de cidadão e convido você a se unir a nós, para também fazer o seu papel de cidadão, de levar ao conhecimento das autoridades essas questões que precisam de análise do Judiciário. Agora, o Ministério Público, eu vou aqui aproveitar e dar uma puxadinha de orelha, precisa responder a gente, precisa dar um feedback para a gente. Eu fiz uma denúncia no dia 13 de julho de cargos comissionados que foram exonerados lá por conta do processo, recentemente. Depois teve uma alteração na lei sobre os cargos comissionados. Mas as pessoas que tinham um cargo comissionado e não couberam, por assim dizer, nessa nova lei, foram reabsorvidas através de associações com as quais a Prefeitura firmou o convênio. E aí eu demonstrei um por um ali, com provas, prints de Facebook, depoimentos, que essas pessoas não deviam estar mais na Prefeitura. Elas foram recontratadas indevidamente. E por que eu digo isso indevidamente? Porque elas acabaram tirando, por exemplo, o trabalho de pessoas que foram aprovadas no concurso para determinados cargos e não foram chamadas porque houve a contratação pelas associações para fazer coisa semelhante. E isso foi no dia 13 de julho. Eu encaminhei isso ao Ministério Público por e-mail, porque não estava funcionando o protocolo, ainda não está. E até agora eu não tive nenhum retorno, nenhum feedback, nenhum, olha, recebemos e vamos analisar. Até agora nada. Então, assim, a gente precisa também do digníssimo representante do Ministério Público o retorno do que está acontecendo, que a gente leva a informação para ele, tá? Precisa de mais alguma coisa? Ficou faltando uma informação comprovante? Ou pelo menos dizer que recebeu e vai analisar? Porque senão a gente fica também numa situação complicada. A gente está tentando ajudar a moralizar a cidade. Precisamos do seu respaldo, doutor promotor. Por gentileza, nos responda quando formos, quando levarmos a seu conhecimento alguma coisa importante assim. Doutor Gutiérrez, o senhor já explicou toda essa situação. Alguma outra informação que o senhor queira passar aqui nas nossas redes sociais? É, na verdade, complementando tudo isso, eu vou deixar o telefone aqui embaixo. Vocês, por favor, coloquem aqui para mim, né? O telefone do nosso movimento de moralização política na cidade, que é o Política Legal. E você que quiser ajudar a fazer a sua denúncia, dar uma informação, mas por alguma razão não queira ir até a autoridade ou não pode aparecer por algum vínculo com a pessoa que vai denunciar, mande para mim, que eu vou analisar e vou levar as autoridades sim, tá? Pode ficar bem tranquilo que nada vai ser feito sem a devida verificação preliminar, tá bom? Bom, doutor Leonardo Gutiérrez falou aqui na minha rede social, na Rádio Comunitária e na STVI. Bom, doutor Leonardo Gutiérrez falou aqui. Bom, doutor Leonardo Gutiérrez falou aqui.